E aí, pessoal? Eu assisti o filme Transcendence, né? A Revolução, com o Johnny Depp, e eu achei bem interessante, assim, a proposta, principalmente porque a gente tá, literalmente, agora vivendo nesse momento, que esse filme é de 2014, e eles estavam falando muito de inteligência artificial e, tipo, controle do mundo com a inteligência artificial. E, praticamente, eles construíram ali um chat GPT nesse filme. E agora a gente já tem um chat GPT e tá cada vez mais e mais, tanto que eles até resolveram dar uma parada, porque não sabem como controlar, não sabem até que ponto que vai ir, será que ele vai atingir uma singularidade, que aí ele vai pensar por ele próprio e, realmente, tomar decisões, que é o que, né, não vou dar spoilers aqui. Mas, enfim, eu gostei bastante desse filme, achei interessante, ele nos mostra essa coisa, assim, da internet e que tem sempre um grupo que é contra isso e é o que acontece nesse filme, porque o Will, ele é um doutor ali em inteligência artificial, super inteligente, construiu até, tipo, um chat GPT ali e tal, e acaba sofrendo um acidente por um grupo rebelde, né? E dali que vai acontecendo as coisas, mas é bem interessante, assim. Eu gostei do filme, tem uma coisa, assim, de romance, mas, ao mesmo tempo, fala bastante dessa coisa da inteligência artificial e também tem, tipo, uma coisa, assim, é o Will ou não é? É a essência do Will ou não é? Ele tinha a consciência que era ele ou não? Como é que funciona, né? Então, é bem legal. Assista esse filme aí.